Quando estão hipnotizadas, as pessoas se sentem desinibidas e relaxadas. Aparentemente, isto ocorre porque elas se desligam das preocupações e dúvidas que normalmente restringem suas ações. Não sei pisar ninguém, nem só trazendo prazer. Eu quero ver quem detém, bastou soltar a base. Tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. Quando o sanfoneiro dá um nó na sanfona, bomba acende e não embronta. Somos o primeiro sintoma, e quando o estilo vem à tona. Tem que ter cultura para e bão, não é o chama. Nego que não vai dar bestão, não é o drama. Doce tá na boca, beck tá no pique, no bolso, as filhas. Eu quero curtir o quanto puder aqui nessa vida. Eu quero beber com meus amigos das antigas. Já no calor, então no frio, na subida ou na descida. Todo mundo junto naquela instiga. O nosso som vai além. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer. Eu quero ver quem detém, bastou soltar a base. Tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. O nosso som vai além. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer. Eu quero ver quem detém, bastou soltar a base. Tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. Agita, agita. Quando o coração palpita, feita. Curto quando as mina grita. Vem pra ajudar, não complica, fica. Pode ser falida ou rica. Não tem discriminação no reino da piração. Sacral, noutra, bitum, verdadeira. Quanto mais eu canto, quanto mais eu tranco, quanto mais eu quero fazer. Quanto mais eu planto, quanto só alavanco, quanto a paz eu quero trazer. Quanto eu quero tanto, é tanto que não tem como descrever. Taca logo o fogo, quero meditar e transcender. O nosso som vai além. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer. Eu quero ver quem detém, bastou soltar a base. Tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. O nosso som vai além. Hipnose, passando sem pisar ninguém. Vem só trazendo prazer. Eu quero ver quem detém, bastou soltar a base. Tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. Nós temos que entender que esse corpo biológico que nós usamos, esse corpo biológico, ele é uma roupa fabricada pelos mestres superiores para ser um veículo de manifestação na dimensão densa da matéria. Legenda Adriana Zanotto